Obrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Agora não está na descrição Vamos tentar a relação A questão Eu gostei de falar Por que eu gostei Dei fazer algumas coisas Eu gostei Dei fazer uma coisa de falar sobre algumas coisas Mesmo que eles não têm um grupo de tipo de pessoas que não têm um relacionamento com o que eles não têm, eles não têm um relacionamento muito bem. Daíno, correndo por vez, eles estão atrapando a eles e ficam com elas. Eles ficam com as levas em relação a eles. E dizem que eles ficam com os problemas com os dois e eles ficam com elas. E o que o que eles ficam com elas não se gostam do que não se gostar. o caso da guerra antes de começarmos a falar sobre o tema que é muito relacionada com os riscos do governo a partir do governo do governo e a partir do governo do governo relacionado com o governo do governo e o governo do Figuei e o governo do Figuei e o que acontece com a situação ou a situação de comunidade e o que acontece com a situação e a relação ao Brasil o que a gente tem que falar sobre esse assunto Não, 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 não. e não se lembra de um problema mas quando você se senta ou não se senta uma vez que você vai ver você vai ficar com você e vai ficar com você e vai ficar com você como eles eles se sentem a questão eles não se sentem ou não se sentem ou não se sentem E aí E aí Não é de uma forma de informações ou de uma forma de ativar as pessoas. E a outra forma. E a outra forma, vocês já viram o que eles fizeram, o que eles fizeram, o que eles fizeram. E as pessoas que não deixaram ele hoje, não deixaram eles rádos. Não, 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 não. e além disso, essa é a história do queBadou, e com o que seja, é o que quer fazer a autonomia e segurança da lei. Então, hoje eu vou dizer que nos dizemos como se não é? Vocês terem que se encontram emabsor richtige coisas como essa, e nos dizemos como se não é? E depois de fazer isso, o que é que você está fazendo? Uma pessoa que está fazendo isso, como esse tipo Quando você está falando com ele, ele está chegando com ele O que é o que é o que é o que é o que é? Ele vai no princípio de perguntar para ensinar o que se atreveu carburante para lidar com o identificador dendecidos para apresentar o atlete do seu município e as pessoas estão tentando em contato certo momento, portanto, não estou a saber não não estou a afetar nenhum dos pontos e os outros piensam com a memória da sua história e eles estão com as contas e eu fico em todos os trabalho e isso é o mesmo tipo E aí E aí E aí E aí E aí E aí das mesmas das mesmas das mesmas das mesmas das mesmas foram exaltadas ainda estão em casa eu não sei mas essa é a verdade e eu falei a vocês eu falei O que eu disse? É que eu tenho uma oportunidade de se transformar com o que ele era um cidadão. E eu disse a vocês, se não tivesse esse movimento, se não tivesse essa situação, se não tivesse ouvido. Ele levou um monte de coisa, e disse que ele estava fazendo para ação de cidadão, para assobos de paz. E ele disse que ele estava indo para assoas. E ele disse que ele estava indo para assoas. Como as pessoas que já estavam antes. O que nós vamos, vamos? O que ela vai, agora que ele vai fazer? O que ela vai? O que ela vai? Quando ele vai, essa ela vai fazer uma coisa que é um dos corretos com o coração de Artaque e os outros e vamos, vamos, vamos e vamos, vamos, vamos e vamos, 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 vamos. E assim ficam assim... ...بقado com as outras pessoas... ...não não me intercionei... ...é o TuaTi, o Paraná... ...e o TuaTi, o TuaTi... ...e o TuaTi... ...e o TuaTi é como os Dando... ...e o TuaTi... ...aila para a fazer isso... ...não se escuta muito bem... ...o que aconteceu foi que ele estava... ...esse que ele estava... ...لhado em uma situação... ...e o que ele estava... ...hava com eles... ...hava com eles... ele estava com eles porém ele estava fazendo apenas para as Mas é claro que ele tinha que se reconhecer com o que tem um lugar Mas ele tinha que se reconhecer esse lugar Mas é um lugar que eu acho que ele tinha feito E esse lugar, ele tinha que ser feita com o juiz Mas depois que eles foram nas ruas e se encontrando com alguns deuses Esse líder era atribut-se em essa família e se encontrando com alguns deuses Para que eles se encontrem Na água do que ele estava sendo E agora o problema Acabou-se-se Acabou-se-se A água do que ele não tem um Ficou-se Ficou-se A água do que ele quer Ficou-se Ficou-se Na água do que ele era Ficou-se Ficou-se Como eu disse Eu já vi aqui de lá, porque este tipo de jovens não conseguem entender o que não estão entendendo. Ou seja, depois de ver outra coisa, eles estão entendendo. O que eles acham que eles entendem o que eles entendem. Os alunos estão aqui depois de ter ہingido esse balsa Onde entra o YouTube na pelunos E escreveu um alunos na seteira E ficava em uma equação de 3 horas E comecei a conversar sobre esse assunto E temos os alunos o limitador do país E o que a gente tem que se relacionar com o processo de segurança Então tem que ficaram de uma pessoa que não se relacionar com o que a gente tem que se relacionar com o que ela se relacionar com o que eles estão a fazer. e os homens estão sendo expulsados ou o que eles estão em pessoas e os homens estão ativados e, você está gerando e você está fazendo na região e esses homens que são osщеiros que eles realmente estão sabendo porque eles estão estrangeiros Eles estão mais que eles estão nas pessoas que estão em segurança e eles falam que não têm que estão apesar de ser que eles estão em dinheiro e eles não conseguem e eles não conseguem e não conseguem nos sentirem e nos sentirem e nos sentirem para eles mas eles só que eles não conseguem para eles e eles dizem que eles eram E aí, irmãos e irmãos é que isso é o caso da resposta que o que ele bateu no jair com ele que ele bateu com dois lados como ele não se trate de somzinho mas essa corrida do que ele não sejam basta que as pessoas realmente falam no jair não sejam como você não sejam dizendo também assim mas por aqui por aqui bem tudo aí então essa equipe e ainda não se tornou. É verdadeiramente que ela se tornou. É verdadeiramente que ela se tornou até mesmo que ela se tornou. Mas ainda não se tornou. Como esse tipo que tem 7 ruas. Tivemos a apresentação e não se tornou 7 ruas. Essas são as ruas. Essas são as ruas. Tem algumas pessoas que estão sendo que estão ficam em visão e que estão ficam em visão e que estão ficando em visão que eles se tornaram. E que estão ficando em visão e que estão ficando em visão que estão ficando em visão e deixando um machado com isso. Nós信mos. E este tema não é bom. Não é um tema de nós. O que é isso que nós falamos. E aí, ela tem uma forma de ver que ele não se sente. Ele que se sente que ele não se sente. Ele disse que ele não se sente. Quando ele não se sente. Ele não se sente. E não tinha uma pessoa que pode falar sobre esse assunto. E agora, eles estão chegando para que eles não se sentem. Eles vão ficar por cima. Eles vão ficar bem conhecido. Eles gostam de uma pessoa que eles gostam de fazer um empateiro. E você vai dar uma palestra para ele. Não estou conseguindo. Falei? Não estou conseguindo. não é assim, não é isso que você tiver se torna o botão ou ele vai dar um modo de fazer uma forma de gênero ou de qualquer forma mas não seja eu não quero ter uma pessoa bastante ter uma pessoa e ter uma pessoa que tem outro e o que estão em nomeando são os outros, eles estão em nome do padrão Essa é a indignada do padrão não é simples é uma espécie de não é uma espécie de nós não é que isso é as pessoas que estão no âmbito é uma teração de futebol se vê como esse ele não é esse tipo se vê no âmbito ele diz que ele é um e o que ele diz que ele é um ele diz que ele é um ele diz que ele é um e ele diz que ele é um e ele diz que ele é um O que eles dizem? Eles dizem que essa é a força para nós para nós para nós não temos 7 ruas? Vamos nos dar uma olhada para nós para nós nos darmos um alimento para nós E o que eles dizem que nós vamos nos darmos um alimento? E nós dizem que vamos nos darmos um alimento para um alimento Mas depois depois de colocar apenas um grande forte E o grande forte dizemontado Nós não temos ideia de um sábio e um eurus Mas a caramba, outros os projetos, mas a caramba Esteusos, os funcionários E te ensinaram os membros da unidade Por que eles são os fães e comendidos A verdadeira por isso, e assim ele E as things como esse Não tinha conhecido um de afirma de Zouaf antes de 2015 A palavra e a palavra não tinha conhecido Eu não tinha conhecido o que eu lembro da minha visão Isso é o nosso objetivo, a nossa independência A cada um dos que falaram, a nossa independência Conhecemos sobre o nome da população Nós nos conhecemos sobre o alivio E no artigo, o alivio, o alivio E no artigo, a gente tem conhecido sobre o alivio O artigo, a gente tem conhecido sobre o alivio Muitos de outros momentos Não há os alivios que têm sido A gente tem uma alivio Para fazer o alivio Agora todos eles foram Os aliviosos Os aliviosos Os aliviosos e achar um bom que vocês acharam que você achar a pesquisa a pesquisa a pesquisa a pesquisa a pesquisa se eu estudia se eu gostaria se eu gostaria foi o que elas é de cagar mas não é se você gostaria quem tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí A questão de cacos de merbaix A questão de estercagem A questão de alun-baz E muitas coisas Nós não somos muito bons, não somos muito bons para a gente As pessoas que não precisam de pásporas E você tem que trabalhar com eles E você tem que trabalhar com eles E você tem que trabalhar com eles Você tem que trabalhar com eles Mas... Você não tem um homem Ou você tem um homem Ou você tem um homem Ou você tem um homem Eu falei para vocês Para que vocês não se veem Eu vejo esse problema Essa questão Eu falei para vocês Como esse Nós não temos sete ruas Essas são mesmas Todas as mesmas As as mesmas As mesmas Mães têm um homogê O que mais Um homem que trabalham com eles Isso é um homem Por que eles têm um homem Eles têm um homem A minha família Não tem um homem Agora Porque eles têm um homem Os nossos E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? E aí, o que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Porque há uma das pessoas dentro das pessoas que são as pessoas que estão a ser um dos milho. E agora, eles estão usando o que eles estão usando o que eles estão fazendo e eles estão fazendo o que eles estão fazendo E se eleva, vou te dar a mensagem de recebeu Eu vou te dar a mensagem de recebeu A mensagem de recebeu Por que eles foram fechados Eles foram caminhando Eles foram caminhando O que eles foram caminhando Ele não estava me derrindo E eles foram passados E vocês vão ver com você não é um pouco, não é um pouco ou um pouco não sei se eu não sei que não sei se eu ver aqui eu vou dar um exemplo como um exemplo ou não sei um pouco no canal não sei se você já está no canal aqui aqui Aqui. Aqui. Crição de jicais de jicais. Aqui. E esse é o futebol que eles vão trazer para os filmes. Eles vão trazer para eles, e eles vão trazer para eles. Eles vão trazer para eles, o cinema. Mas o que é o primeiro? Porque o exemplo, que é uma primeira? É que você procura sobre uma outra coisa para gerar um foco que faz boas! Isso mesmo que você possa gerar uma pesquisa! Você vai levar algo para você! Ficarou com um inquilinho para o que você consegue você achar? Eu vi uma coisa muito bonita Eu vi uma coisa muito bonita Eu vi que eu vi uma coisa mais que é um tempo Eu vi uma coisa mais que eu vi E no caso não, eu vou ler Eu vou ler um conversa Eu vi uma coisa que eu vi Depois que eu mostrei Eu vi uma coisa de um Eu vi uma coisa Eu vou ler os gente Nós não fiz um Eu vou ler eles Eu vou ler eles O que sim? E agora eu vou falar sobre o movimento E o movimento está no movimento E vai me dar ela para falar E no movimento Não tem nada a palavra Não tem nada a palavra Na hora da glória E o movimento está no movimento E agora a gente tem uma coisa E a gente ainda está novos E não está novos Com tipos de moças E não está novos E o movimento está novos em caso de que eles tivessem as leituras E todos eles têm as leituras As leituras de que ele tem o resto O segundoista é o celular Somos os horários Ou seja, o celular Bingas de que ele tem abriu A todos eles têm a refesada O celular, o funcionário O contrário e todos os direitos estão no âmbito e 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 no âmbito até o âmbito e no âmbito a verdadeira é que o âmbito não é agora e o âmbito o âmbito as outras agora todas as outras não muda a partir os direitos a partir a partir da temos a lei o poder do que você pode cair em defende o poder do que os que os queiram não se tornam mas no final eu vejo ele no depo o poder do que ele se torna a liderar a liberdade o poder dar o poder fazer isso mas não se torna eu não vou te perguntar o poder? o poder do que ele se torna? Não há nada, não há nada Não há nada Esse homem O que ele diz Ele diz que ele é um telefone E como você diz Ele 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 diz Isso é mais ele Year Ele them E eles Eram Ele diz Ele diz Eandra Ele diz Ele diz Ele diz e não é o que forza? não é o que forza? o que forza? o que forza? o que forza? como eu disse para vocês eu, essa é a deudora de uma área mais alta em todas as esquinas e em todas as esquinas em todas as esquinas em todas as esquinas muitas das esquinas são com uma das esquinas como eles sejam os que estão fazendo com os fãs? Huma Huma Berwaحم Metoratim Fisad Kثير Minha Huma Berwaحم Metoratim Fisad Kثير Minha Huma Irelâmiyen Sohufiyen Aغلب Huma Mertazica Mertazica Baitem Mãe Al-Kalima Wax Raja Tantadar Minha Huma Raja Huma Raja Irelâm Berwaحم Bale Gudwa Loh Can Yوق Tغيير Hقيقي Fial St Cheese Raja Bale Me Huma Khaifin ер E o que é que ele vai fazer? A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. E talvez não seja o que ele vai fazer. Se não for mais, se não for mais, se não for mais, mas ele vai fazer o que ele vai fazer. E vai fazer isso para as pessoas. Nós vamos cairar com o que é 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 o que é. que é o que ele se chamou? A razão tem de... ou em pola parte do mundo. E a pola parte do mundo... E o que você acredita no caso que você já chegou na questão do que você teve... Um ouvido dizer que ele disse que ele era do que ele era imediato, ele era do que ele era isso. Ele era apóstico. O que vai ser? Ele era uma pessoa que ele era do que ele era espiritual. ele não fazemos ele não fazemos tem um ele diz ele diz ele diz ele diz ele diz ele diz e dizem que eles teriam esse apoio de seus senhores e dizem que você está маленьcinho e você está aumentando Quando eles passaram um boi eles falaram que eles maisentes em qualquer país eles levam ela eles passaram eles pensaram eles pensaram em um eles pensaram que eles são eles são assistentes em algum lugar Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Não falo com que o que é consiava Não é isso que você não conhece Você já conhece Senhor Vamos nos ensinar nós vamos dar para você Vamos entregar Não sabe Ela não é algo diferente Ela é a minha empresa Ela é uma ciência lei é uma pessoa cada vez que chegou Com o seu poder Vamos lá! Vamos lá! Então, irmãos e irmãs, Esse é como um exemplo! Esse é um exemplo! E nós vamos fazer o próximo vídeo com meu Facebook! Ele vai te ajudar você agora e tem 20 anos! Seja que você tem uma pena! Ou você tem uma pena! 20 anos atrás de França! 20 anos atrás de França! Amém o seu filho e não vêem eles! ir customer um dia vai adrugar e ele vai adnhar e ver usar como as pessoas que não não conseguem Quando eu tinha tido esses anos quando eu tinha que ser rejuíos, quando eu tinha que fazer essa espécie de que eu32 Quando eu tinha um dia uma vez que eu tinha que ter feito por lei, quando eu tinha que ser feita Agora é esse o o ódio, que foi que vocês não vão ter menos ativos vocês não vão ter fé. Vocês que vocês fuckinam refazeram, foram que vocês vão ter como essas coisas Vocês estão fazendo isso porque vocês estão fazendo isso Eu quem é que eu estava tentando olhar para eles, eu falei com ele Eu falei com eleio que era o que as pessoas E eu falei com elezinho que ele estava tentando olhar para ele 5 minutos Se inscreva no Youtube e veja o que eu fiz com o Zeytout antes de ouvir Se inscreva no canal e se tornou um vídeo e se tornou um vídeo 5 minutos Se inscreva no canal não conseguiu fazer um vídeo Se inscreva no canal Isso já tinha 타PI Em velocidade Quando eu falava no vídeo sized E o mínimo Webinar Osically 요 Eu soube E o tipo E bao cómo será Hele genuinely E a esse Então, irmãos e irmãos, devem ter que se inscrever Quando nós colocamos isso no mundo, não colocamos isso Não se inscreveram em todos os outros Para que as pessoas não sejamm de ativerem Vejam elas 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 Como isso A genteσε Para que você tenha Ela está Vestimada Vejam ela Até E aí, você tem que falar porque você tem que tirar a lua Você tem que falar nossa ficha Talvez, você tem que falar E você tem que eu fazer você ficar falando sobre essas pessoas e elas E você tem que vire, eu fui Eu fui chapar com esses dias E a gente tem que ver O que é? Sim, vamos lá! Esse é o Facebook que é um vídeo É um vídeo Por que nós fizemos a comunidade Para compartilharmos seus amigos? Nós fizemos a comunidade Para ensinar o trabalho E para ensinar o trabalho Amém as outras que os seus filhos Como você vai ver O povo brasileiro Crisão As pessoas que estão descobrindo Essas razões Tãomão ratificando os filhos Eles foram Os filhos Eles foram Eles partem Eles foram Qual é o que pode ficar em liberals? Os filhos O que você costuma regrar algumas coisas? Sabe. As pessoas tem 10 anos a pessoas Láguem. As pessoas onde fostem. As pessoas que estão passando por os inimigos. As pessoas que estão mortas. As pessoas que estão fostingendo. As pessoas que estão sendo mortas. Ailas que estão sendo mortas. São pessoas que tiverem. As pessoas que não têm sabidas. Vocês estão pras pessoas com suas amas. Em vista as pessoas que estão fazendo os espaços querem... Então, irmãos e irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãos e irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs. E aí 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 esse é um sorriso essa é a ver não se desvias para fazer essa é a asia e a e a e a não se desvias para fazer essa é a a e a a e a a a a a a a e a 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 e dizer para mim que devemos fazer uma mudança para fazer uma mudança como é isso? você acha que esse negócio é um equilíbrio você tem um equilíbrio não é o problema é que a gente tem um equilíbrio e um equilíbrio e o que vai mudar para mim? não é o problema é que a gente tem um equilíbrio em um equilíbrio para entrar na região e eles dizem que não tem um equilíbrio no Brasil ou você vai dar um equilíbrio você é um equilíbrio você é um equilíbrio no tipo de pessoas que estão no nosso nem o que as pessoas que eles passam no momento e, eles dizem que seus cemes seus desenvolvidos e tem um poder não é nada tem um equilíbrio porque nós temos uma equilíbrio e nós temos um equilíbrio mas você não tem um equilíbrio você pode negar A rede de Instagram, você vê que alguém se comunicou com você? Ou você mostrava que você é um aplicativo que é com uma forma de fazer, nós não estamos em contato. Eles foram em contato. E isso é um problema. Porque quando você tiver alguma coisa, você pode ter contato. Você pode ter contato o que você tem o que você está em contato. Você pode ter contato o que você tem o que você está em contato. Então, irmãos, o que o que o que euerei fazia para a organização é o que eu acho acho que eu acho que você tem quando isso é assim o que o que eu acho agora que os personagens estão que estão pagando com o plugin com as pessoas que estão no qual é a gente que estão no dinheiro o brilhante no brilhante com as pessoas são não estão novas nisso agora o que eles já estão no entizado já que eles foram um grande não 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 pela língua de asfixas e nosas Na mesma a churras Sim, temos a churras que estavam maisduos em 90 anos o que mudou? E se tornou o que era nos roubou né vamos atrasar e nos roubou né vamos lá E nos deu no momento E no momento de ver que o problema é que temanhas e não conseguem Então não conseguem ver ela 할iam alhebre e alhebre Eles recebem conta Movivemos na Facebook eなんだão Quem viu isso é o bota do velho Se o qual é o tipo do que foram feios São os neles e aí e aí quando as pessoas estão atirando as pessoas atirando então a questão não é uma questão que eu disse que aquela a temporada a aquela a a a a a a e o último é que a gente tem que se achar e a gente tem que se mexer em uma maneira certa e a maioria das pessoas que estão fazendo para mudar o seu lugar mas não em uma maneira de se mudar não em uma maneira de se mudar o bricolage não em uma maneira de se mudar não em uma maneira de se mudar E aí Eu tenho que ser considerada uma história uma história da vida uma história que é uma história para que possamos continuar até o que uma pessoa Porque se colocou essa força o quão vai se exige para melhorar apenas para 40 ou 50 anos não precisa se pensar em uma承uade ou em uma forma Enteis-se, ou em que o município Enteis-se, para o seu marido Força tarifia, Sustada, e-mó-ar-za, 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 Neste tempo, Lege a força tarifia Estar e Estar em seu marido Ative-se, de ser um marido Para o marido do país E não tem isso, Só em que Fazer uma marido Que está funcionando Menudo No campo, e do trabalho ... Não é isso que eu não me lembre ? Ou eu não me lembre ? Para ter um país ou um governo Ou eu não me lembre ? Eu não me lembre ? Para que eu não me lembre ? Para que eu não me lembre ? Eu não me lembre ? Eu não me lembre ? Força tarífica Se vocês tem que se acreditar no momento Profissão O compromisso O compromisso Mas não há muita coisa São pela sociedade Mas falando Quando eles ficam em palco Aérie A sério Quando a gente pode pegar e agora mas agora está na região e agora está na região e está na região que ele vai novas mas por isso é um problema agora os caras vão ver e vai dar a força mas eu não tenho certeza que não é que não E esse é o que não pode ser que você tenha que se estabelecer um país para uma empresa para uma empresa que possui uma empresa para uma empresa Fasad ou um outro Todas as empresas estão sem estacionamento O que é 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 a empresa Essas são as pessoas que são as pessoas que estão no domingo E como é que é só que eu vou fazer a questão de uma situação de atividade E como exemplo E esses são anos de tempo Então, vocês precisam de um problema A gente que tem que ficaram em relação a eles Com as escolas Mas não é que isso é o que eu vi O que é o que é o que é o que é? mas também não enfrentam os senhores e eles trabalham no Brasil e trabalhavam no Brasil Você é assim? Você é um filho e você fica em um homem Se você quiser se você quiser fazer uma luta você deve fazer isso em agosto do trabalho em agosto do trabalho em agosto do trabalho E é um minuto para o trabalho à cidade Deve ter pessoas que sejam bem para algumas delas Até que se fossem... Até que se fossem mais uma coisa Mas não estão indo para a cidade Vou dar um exemplo para começar a fazer uma situação Tem um exemplo Tem uma vez que... Eu disse ao exemplo Tem uma vez que... Tem um tempo no dia Tem um dos anos Ele disse que a cidade Mas a cidade não conhece as pessoas, dizem que o irmão Mousa, Mousa Chilak, é o irmão Mujad e o irmão que não conhece o irmão Mousa e o irmão Mousa e o irmão que não conhece o irmão Mousa e o irmão que não conhece o irmão Mousa em um margem Academy, uma cena como transformas com é T話 assim, e um dos os clientes que estejam a cristã e a superfematos mistakei e não conhece esse tempo e teve uma vez que uma combina que estejam esses inimigos domas me um lá e um atrito que esclarecer vocês A cor do que se torna o cego A cor da minha opinião A cor do que eu vou dizer A cor do que eu vou dizer A cor do que eu vou dizer Isso é um filho Eu vi isso Veja que ele é um filho Diga que ele não se torna Mas ele é esse filho A cor do que ele vai para o seu filho Para entrar na sua casa as contribuições vão se desigir 460 460 460 vai se desigir também mas vamos quando o tamanho Então o pessoal vai fazer isso E deixar o pessoal Ele vai dar uma coisa Para que ele seja Ele vai dar uma coisa Para que ele seja Para que ele seja Para que ele seja Isso não é o maior Se você virou Se você quer ir para ele Para que ele seja Mas ele Veja a forma A mensagem Por exemplo, vocês não precisam de acreditar que a população tem apenas uma pessoa que não tem um homem Vocês precisam de acreditar o que tem um bilhão 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 Pêterol e combustívelude Karate a doutor da H大家 에는 um bilhão que eventualmente tem um bilhão que teminja de colocar Alguém é szybte um bilhão que…. Vocês precisam aprofundar no inimigo e気 If você se ouça a um bilhão que tem um bilhão e adeποção Compく về mil bilhão É o que os maisos precisamos de pensar. Ficar em maçã do Brasil. Se você já fez uma empresa e já fiz a cabeça. A gente fez um tempo paradefina você. Se você já fez um tempo para exigir você a fazer um tempo para o pessoal? Ou você pode fazer uma pessoa? Ou você pode fazer uma empresa? Ou você pode fazer uma empresa? Ou você pode fazer uma empresa ou o jato? A gente é um tempo para fazer uma empresa. e isso é o que nós sempre falamos é que nós precisamos colocar as pessoas para a gente que tem a gente para todos os ativar então, os irmãos e irmãos não precisamos ver isso com a vista da vista mas o que é que tem que nos observar as pessoas com uma situação diferentes até que nós vamos fazer essas essas coisas que nós vamos fazer mas o que nós vamos as pessoas vão para o que eles Pelando com o trabalho do vírus e o suicídio Nosso acrílico é convidado por essa capacidade de descanso E com essas uma pessoa pissed E com esse incôso E com esse incôso Eu vou falar sobre a primeira coisa E a minha irmã, mas simplesmente para você Você vai ao meu coração Você vai trabalhar na minha vida para uma busca daímica e não é nação do nosso corpo ou com a força do nosso grupo do nosso jovem os jose e o nosso corpo é que o nosso trabalho é um prazer e esse coração o nosso trabalho é que o corpo Ele dizem que ele majorizou atrasou no ponto de ir para o sério Porque tem pessoas que lhes estão desacredando Ais que tem 9 mil municípios com a Nova Jersey Ais que tem 9 mil municípios com a coluna Sobre o coloredo E aí no caso, essa é a questão O que temos que ver o mundo Mas a gente não tem que deixar um certo Isso é um milagre Tem que deixar ele atrapalhar E desse jeito é um reforçamento É uma área de um trabalho É uma área de uma área de uma arte É uma área de uma terra É uma área de um trabalho Sim, é um trabalho de um trabalho Então, ele podia avançar com a terra E podia avançar com a terra para o Reino Unido Saneu e ente teim? E uma vez que ele vem e peguei É isso aí. Essa é essa é a rujula. Fulha! Fulha! E o que é isso? Como é que você é? Não é um homem que não esteja? Você vê que ele está no traleza? Não é isso, você me vê que ele está no tralando. Não é isso, porque ele está no tralando. Ele diz que ele está no tralando. Eu acho que ele está no tralando. Ele diz que ele está no tralando. Ele diz que ele está no tralando. ou se libertaram de engenharia e não comando o tipo de caminhão e falaram que as pessoas estão comem e está organizando e ativem com a lei deixa ele virar e não deixa ele a chama e não deixa ele ver e deixa ele ver que você queira ficar no Irma ia só e mostramos liga el alife te falei em palavras se torne isso queza essa o o a você você que ataque frate duas ک Se você tiver ferocatinho, se você tiver ferocatinho, você tiver ferocatinho e você tiver ferocatinho. Elas são necessárias para ação, para o esticarar, para ação, para o destino, para ação, para o mesmo tempo. Se ativarmos um pouco, ou seja, o que nós estamos a fazer o seu periódico E nos aproximamos dos jássaros com algumas E憧so que todo homem, o homem que desculpe o homem, o homem que adorou o homem Ele diz que, o homem que dizia ele, dizia ele, dizia ele, dizia ele, dizia ele E os acontecem aos outros que eram governos Já parecem alguns deles, ele dizia ele Eles falam como... é como ele todas as escolas Eles falam como... É como ele quebra-lubar Os estes milagrosos Ele diz... Ele vai te dar Ele vai te dar É um milagroso Você tem que falar em um assunto Lua para ter uma kämpa. Tem algo sobre o negócio de máquino, de uma criação de uma criação e com música e comiga e ele vai depois vai depois vai tevar para você na sua mão para você vc e me para você para você me o que é todo este que é até a meu minha воспalha eu me eu eu e eu e se inscreva no canal